O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, abriu oficialmente a audiência técnica. Em seguida, o médico Gerardo Vasconcelos, coordenador técnico do SAMU no Piauí, usou a palavra para explanar a atual situação do órgão no Estado. De acordo com o gestor, após cinco anos de implantado no Piauí, o SAMU possui 69 bases descentralizadas nos municípios, com 104 viaturas para atendimento, sendo que 33 delas estão fora de operação por problemas mecânicos ou falta de recursos humanos. A dificuldade se estende na celeridade no atendimento, por conta da falta de médicos especialistas acarretando dificuldades para os médicos reguladores. A maior dificuldade é a rede de apoio à saúde no interior. Então, a gente tem vários hospitais com carências de profissionais especializados, que, na verdade, isso se traduz no país inteiro. Então, por exemplo, uma grande falta que nós temos é de profissionais especializados em UTI. Foi aberto o concurso pelo governo e não preencheu as vagas, porque não tem gente com titulação suficiente. A mesma coisa na pediatria, a gente também não tem profissionais suficientes para preencher vagas. E isso acaba estrangulando o sistema em Teresina, que é onde se concentra a maioria desses profissionais. O coordenador do SAMU disse ainda que são, em média, 30 mil chamadas mês. A maior parte sem a necessidade de deslocamento do paciente. Dessas 30 mil chamadas, boa parte delas se reverte em orientação. Então, é o paciente que precisa de uma orientação, seja ela medicamentosa, seja ela de cuidados, higiene e dietéticos, seja ela de direcionamento dentro da sua situação de doença naquele momento. Então, apenas parte delas se transforma em ocorrência com a liberação de viaturas. Para o representante do Sindicato dos Médicos, a maior dificuldade no atendimento passa pela falta de comunicação e de equipamentos adequados para a sequência do atendimento ao paciente que recebeu os primeiros procedimentos. Em Teresina é fácil, porque tem vários hospitais mais ou menos estruturados. Então, aqui, a regulação do SAMU daqui do município de Teresina, até que está razoável. Agora, no interior, ele manda um paciente para o hospital. Chega lá, ah, não tem anestesista, tem que fazer uma cirurgia. Ele tem que remanejar para outro município. Quando chega lá, ah, agora não tem um cirurgião. Ou seja, termina vindo para Teresina, além da perca de tempo. Então, o sistema para funcionar tem que ser treinado e tem que ser equipado todas as pontas desse sistema. E é o que a gente não percebe. Para os deputados, a discussão foi oportuna, pois o serviço de atendimento médico, apesar das dificuldades, é muito importante, principalmente para os municípios mais distantes de Teresina. Foi muito oportuno e esclarecedor. O estado do Piauí tem uma confiança. E o SAMU presta um serviço extraordinário a toda a população. O que nós estamos aqui? Tentando melhorar. E o SAMU, ele não pode ser olhado de uma forma isolada. Para que isso ocorra, nós temos que ter uma resolutividade melhor, inclusive nos hospitais. E nós queremos estar contribuindo para, primeiro, suprir essas deficiências que o SAMU aqui relatou. Muitas ambulâncias que não estão operando por dificuldade realmente de manutenção. Treinar as equipes que estão envolvidas na regulação dos pacientes, no encaminhamento. Além disso, também nós temos uma demanda muito importante em Teresina, que é a abertura da cardiologia intervencionista, tanto no HGV quanto no HU. como no HU.